Hey amores, como vocês estão? Bom, no vídeo anterior eu mostrei pra vocês minhas slimes boas as não tão boas e até slimes com bichos, com fungos então, se vocês não viram esse vídeo eu vou deixar passando aqui em cima nos cards e no vídeo de hoje eu vou tá misturando todas as minhas eu tô com muito dó gente mas lembrando que eu não vou misturar desse ano, tá? Que a única que eu fiz foi essa a unicórnio, eu mostrei lá no vídeo que ela tá muito boa e é clear então eu não vou misturar bom, vamos lá então, né gente? Bom, aí eu não sei nem pro qual começo mas eu acho que vou começar pela maior eu tenho certeza que vai ficar uma cor preta porque muitas slimes escuras eu vou começar pela rosa tá meio grudenta ai meu Deus peraí que eu vou pegar o bórax que eu tô vendo que no final eu vou ter que colocar bórax voltei e o bórax já tá aqui que eu tenho certeza que eu vou utilizar ele no final, né? bom, vou colocar até um pouquinho agora pra já melhorar um pouco a situação, né gente? bom, a próxima slime que eu vou colocar vai ser essa daqui, gente, a amarela slime do dia ai ai, eu acho que agora essa vai ficar uma cor bonitinha, né? por enquanto ou será que eu misturo tudo no final? vou misturar tudo no final, ok? bom, a próxima slime que eu vou colocar aqui é a slime roxa a slime da princesa carocha eu tô com tanto dó tanto dó a próxima é essa daqui é a slime menta ai gente, que dó opa ai que dó a próxima é a slime vocês vão acreditar a bóraxuda ela vem junto a próxima, gente, que eu vou estar colocando aqui dentro é a tempestade ai meu Deus a próxima que é a primeira que eu fiz, né? slime noturna e, gente eu vou tentar salvar depois eu vou tentar salvar essa daqui então eu vou colocar só um pedacinho se não ficar quebradiça a slime toda eu coloco tudo isso daqui, beleza? então vamos lá agora eu só tenho os potinhos e as slimes não tão boas, né? essa daqui tá meio aguada então eu acho que eu não vou colocar porque eu acho que logo ela vai estragar não sei, gente mas porque das dúvidas não vou colocar, tá? pra não estragar toda a minha slime e agora vou mostrar pra vocês aqui como gente olha só como isso tá agora, gente é hora de misturar tudo isso então eu vou prender meu cabelo e vamos lá nossa vai ficar uma cor muito feia eu acho ai meu Deus que dó gente eu vou colocar um pouco de borax porque senão vai ficar muito ruim que lindo tem muito glitter eu vou terminar de misturar aqui que vai dar um trabalhinho e eu já volto nossa tá gente já misturei toda a slime olha só como ela ficou ela tá com um pouco com muito glitter na verdade ela tá uma cor assim cinza eu achei que ela ia ficar mais feia e confesso que eu achei que a consistência ia ficar um pouco melhor mas ela tá um pouco teia de aranha olha mas eu gostei ela tá clique ela tá grande e eu gostei bastante porque é melhor que ficar guardando vários potinhos porque agora a gente vai colecionar vai ter a nossa coleção só de 2019 tá então pode ser que no final desse ano ou no final ou no começo do ano que vem eu faço um vídeo misturando as slimes desse ano de 2019 então é isso se vocês gostaram do vídeo deixa um like deixa um like bem deixado porque gente deu tanto dó tinha tanta slime bonitinha ali mas né então se inscreva também no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade e é isso um grande beijo pra todos vocês me sigam nas minhas redes sociais que estão aí na tela e é isso mega beijo e fui